Pesada internauta, você sonhou com igreja? Teve uma pessoa que sonhou com igreja e compartilhou o sonho dela conosco. Diz o seguinte, Bom dia, Elias. Eu sonhei que entrava dentro da matriz da minha cidade, da igreja católica da minha cidade. E me senti ameaçado, porque um dos assentos se levantou e ameaçou se jogar em cima de mim. Uma das cadeiras da igreja se elevou a aproximadamente uns 3 metros de altura e eu fiquei com medo. Por favor, me ajude e me diga o que pode ser isso. Tá bom, então é o seguinte, a pessoa sonhou que entrou dentro da igreja católica, a matriz da sua cidade. E ela viu que um móvel da igreja, uma cadeira, ergueu-se e ameaçou ela, deixando ela apavorada. Então, esse sonho, prezada internauta está falando que as políticas, As políticas daquela cidade estão contra a pessoa, contra o sonhador. Mas isso são as políticas espirituais. São falanges espirituais, são divisões espirituais. Porque o que a igreja católica representa? Política. Se você analisar bem, a história da igreja católica, ela é uma instituição política muito poderosa. Porque a igreja católica e nenhuma igreja pode representar a verdade divina absoluta em sonho. Como é que os líderes mundiais fazem para implantar uma religião? Depois de instituir a religião, as normas, as regras, etc. Qual é o segundo passo? É implantar a igreja no subconsciente. Uma vez implantando a igreja no subconsciente das pessoas, elas vão tomar aquilo como verdade absoluta e são capazes, inclusive, de matar outras pessoas. Lá no Oriente Médio, eles gravam no subconsciente dos homens e também das mulheres, mas muito mais no subconsciente dos homens, que se eles fizerem os desígnios certinhos daquela religião lá, eles ganharão 70 virgens lá no paraíso celeste, quando morrerem. E se morrerem em defesa daquela religião, daqueles preceitos, morrerão como heróis. E aumenta mais ainda as dádivas. Com essa historinha implantada no subconsciente, o soldado, ele vai lá e mata uma cidade inteira e se mata ainda. E para ele, ele está sendo um herói. Por quê? Porque a historinha foi implantada na parte mais poderosa do humano, que é no subconsciente. Na Somália e em alguma circunviziança ali africana, eles implantaram no subconsciente das massas que a mulher não deve sentir prazer para que tudo vá bem na vida e no país. Então, o que eles fazem na Somália? Eles pegam e estragam com gilete, objeto cortante, estragam todo o aparelho genital da menina. Quando ela tem 6, 7 aninhos, 5, 6 aninhos, eles já levam ela ali num canto. Isso não é em hospital, não é em enfermaria, não é em farmácia que eles fazem. É ali mesmo. Pega a menina lá e leva ali atrás, num compartimento ali na casa, ou bota em cima da mesa mesmo, na cozinha. E muitas meninas chegam a morrer sangrando. E o poder das historinhas implantadas no subconsciente das massas, ele é tão poderoso, que mesmo quando as mães somárias vão morar no exterior, tipo na Europa, até lá elas querem fazer essas barbaridades com as meninas. Lá onde a lei é protege até contra isso. Então, empresário internauta é muito... Quem tem sabedoria, quem tem conhecimento tem poder. E as pessoas que instituem as religiões têm esse conhecimento. Tem poder. Então, nenhuma religião é a verdade absoluta. As religiões, elas são, na verdade, políticas. Políticas, políticas espirituais. Políticas religiosas. Então, agora ali nesse sonho aí, aonde o móvel se levantou e ameaçou a sonhadora, quer dizer que ela não será abençoada pela aquela vertente espiritual. Então, é desaprovação também. É um enunciado negativo para os negócios da pessoa, para a vida da pessoa como um todo. E se você, empresário internauta, teve um sonho nesse sentido, não se deixe vencer por coisas que não são verdadeiras, mas que insistem em se alocar na sua vida como coisas verdadeiras. Se você sonhou nesse sentido, se você está passando por isso, faça a seguinte afirmação. Querido e maravilhoso Poder Criador, eu te amo muito e com imorredora gratidão e por intermédio de Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, eu me declaro super protegido contra todo tipo de coisa negativa. Eu declaro, pelo poder de Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, eu declaro extinto, todo enunciado negativo, advindo desse sonho aonde sou perseguido ou me sinto mal dentro de uma igreja. Porque, meu querido e maravilhoso Poder Criador, a vossa força e o vosso poder e o vosso amor estão em mim. Já aconteceu, está feito. Amém. Ao utilizarmos as palavras já aconteceu, está feito, é muito empoderador isso. na China, foi, se eu não me engano, foi na China ou no Japão. Tinha até um vídeo onde os seus quatro médicos falavam, a cura já aconteceu, está feita. Eles falavam e repetiam isso por quatro minutos. A pessoa, o paciente, tinha um tumor desse tamanho, com mais de 30 centímetros de altura. e em quatro minutos, o tumor desapareceu completamente 100%. Tá? E quando nós fizemos essas afirmações em nome de nosso Mestre Maior Jesus Cristo, nós estamos fazendo uso dos poderes individuais que o Criador deu a cada humano e pelo menos três deles são falácia, pensamento e imaginação. Fale essas afirmações em nome de Jesus Cristo várias vezes durante o dia no seu pavilhão mental. Ocupe o seu pavilhão mental com afirmações de benevolências, com afirmações em nome de Jesus Cristo, tá? Para que você tome posse e controle sobre o seu pavilhão mental e passe a magnetizar as coisas boas que você prospecta para a sua vida, eliminando coisas negativas que insistem em ficar dentro do seu pavilhão mental. Uma pessoa pensa em média 70 mil pensamentos por dia e cada pessoa fala consigo mesma de 300 a mil palavras por minuto. Então, saber gerenciar este capital psico-mental que o Criador nos deu é de suma importância, é decisivo para a obtenção de resultados aqueles que queremos para as nossas vidas, tá? Quando nós fazemos estas afirmações positivas várias vezes durante o dia, as mandalas à nossa volta vão se formando perfeitas e transmutando a nossa a nossa realidade muito positivamente, tá? É uma autoproteção que pode vir de nós mesmos porque dentro de nós há uma centelha divina, prezada internauta, deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir porque quem me segue segue o bem. Eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E ó, gratidão por assistir aos meus vídeos. notificações Obrigado.